Nessa videoaula eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda de crochê com couro. Você vai aprender o crochê, a estruturação, o forro e também como fixar o crochê no seu acessório de couro. Então, vem, que eu te ensino! Oi, gente! Tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê. Então, sejam bem-vindos aqui nessa videoaula. Pra fazer agora começar a parte de crochê, eu vou utilizar esse fio aqui, que é um fio de poliéster de 3mm e agulhas de crochê. Eu vou usar dois tamanhos de agulha de crochê. Essa daqui é pra começar o trabalho, é de 6,5mm. E depois eu vou utilizar essa daqui, porque eu quero uma estrutura um pouquinho maior no crochê, que daí é de 4mm. Então, a gente vai começar aqui fazendo o nozinho inicial e correntinhas. Pra essa primeira carreira aqui, né? Essas primeiras correntinhas, a gente vai usar uma agulha maior do que a indicada pro fio. No caso aqui, eu tô usando uma 6,5mm. A gente vai fazer mais ou menos, aproximadamente, 19cm de correntinhas. Esses 19cm vão ser a largura da bolsa. Então, se você quiser uma largura maior ou menor, é aqui que você vai escolher, né? A largura que você quer. Então, eu já fiz aqui a trança, né? Com várias correntinhas, até completar mais ou menos, aproximadamente, 19cm. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, que vão ser pra gente virar aqui a carreira, que é mais ou menos o tamanho do ponto que a gente vai fazer. Então, a gente dá a laçada. E a gente vai pegar pra fazer os pontos, essas laçadinhas que tem atrás da corrente, ó. Aqui tá a trança, né? A frente dela. A gente vai usar essas alcinhas aqui, que ficam atrás dessa trancinha. Então, eu venho aqui atrás. E vejo aqui a primeira, a segunda, eu venho na terceira, tá? A terceira laçadinha que tem aqui atrás. Então, eu dou a laçada, insiro aqui a agulha. Trago esse fio aqui do novelo pra frente, ficando com três alcinhas. E agora, com cuidado, eu vou passar esse último aqui, que eu acabei de trazer, né? Lá do novelo, passar por essas duas aqui, sem pegar mais laçadas. Assim. Novamente. Dou uma laçada, venho aqui no próximo, na próxima laçadinha que tem aqui atrás da correntinha. Insiro minha agulha, trago esse fio aqui do novelo pra frente, e tiro aqui. Esse é o ponto que a gente vai fazer pra essa bolsa. Dou a laçada, insiro aqui minha agulha, nessa alcinha que tem atrás da corrente. Trago o fio pra frente, e tiro aqui. Cuidado pra não virar essa trancinha, porque a gente quer que o acabamento aqui na parte de baixo fique bonito também. Então, a gente vai sempre na parte de trás aqui da trancinha, tá? Então, a gente continua assim. Dá a laçada, insere aqui nessa laçadinha. Traz o fio aqui pra frente, e tira. Eu vou fazer isso até a última corrente. Então, eu tô terminando aqui a carreira, ó. Eu pego a laçada só pra começar o ponto. Depois, eu só tiro. Então, olha, eu fiz pontos, o mesmo ponto, né? Até o final aqui, um pra cada ponto de base, cada correntinha. Faço duas correntes agora, e a gente vai virar da direita pra esquerda aqui o trabalho. E começar novamente esse mesmo ponto. Mas, a gente não vai fazer nesse primeiro ponto de base. A gente vai começar aqui pelo segundo. Porque essas duas correntinhas vão valer como esse primeiro ponto, tá? Então, a gente vem no segundo ponto de base, ó. Aqui é a primeira correntinha, a segunda correntinha. Aqui é um ponto de base, e esse é o segundo. A gente vem no segundo. E agora, eu vou trocar já de agulha. Vou pegar essa aqui, que é a mais indicada pra esse fio. Pra minha tensão de ponto, né? Que é a quatro milímetros. E também, porque esse trabalho aqui, eu quero que ele fique bem apertado os pontos. Pra ter uma estrutura maior. Então, eu dou a laçada, venho no segundo ponto de base, pegando as duas alcinhas aqui de cima, tá? Ó, nas duas alcinhas. Lembrando que cada vezinho desse que tem aqui na parte superior da carreira é um ponto de base. Então, a gente pega os dois. Traz aqui o fio do novelo pra frente. Fica com três laçadinhas. E agora, tira essa última aqui das duas outras laçadas. E continua fazendo dessa mesma forma. A gente faz um ponto pra cada ponto de base. Então, eu tô terminando aqui. Esse aqui é o último ponto, ó. Tem que pegar aqui esse último, as duas alcinhas também, tá? E faz o ponto normalmente. Faz duas correntes e vira o trabalho. Da direita pra esquerda. Lembrando que essas duas correntinhas valem pro primeiro ponto de base. Então, eu venho no segundo, fazendo esse mesmo ponto. Pegando as duas alcinhas aqui em cima. E assim, ó, ele vai ficando com esse relevo. Quando chegar ali mais pra cima, fica bem legal. Dá pra ver bem o desenho que fica. Fica bem bonito. Então, eu fiz mais uma carreira. E aqui no final, ó, prestem bastante atenção, tá? Aqui, ó, pegando esse aqui. Daí, tem o penúltimo ainda aqui, ó. Pegando as duas alcinhas aqui do penúltimo ponto dessa carreira. E agora, sim, o último, tá? Daí, no último, tem que pegar duas alcinhas também, ó. Ela fica mais torcidinha aqui, ó. Deixa eu tirar aqui primeiro pra mostrar. Ó, ela fica mais torcidinha aqui. Mas são duas alcinhas que tem que pegar. Tá bom? Então, vem aqui, dá a laçada. Pega aqui as duas alcinhas. E faz o ponto. Dá duas correntinhas aqui. E vira o trabalho. Dá uma laçadinha, vem no segundo ponto. E continua dessa mesma forma. Tem que só tomar bastante cuidado nos cantinhos. Pra essas laterais ficarem bem retinhas. Ó, eu cheguei de novo aqui no final da carreira. Vou mostrar de novo aqui. Pra vocês fazerem bem certinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem um Vzinho. Aqui tem mais um. E aqui é o torcidinho, ó. Aqui é o último ponto. Tá? Então, tem três pontos ainda pra fazer aqui. Então, eu dou a laçada, insiro aqui, pegando os dois fiozinhos desse ponto de base. E faço o ponto. Venho e faço o penúltimo dessa carreira. E aqui o último, ó. São dois fiozinhos que você tem que pegar. Esses torcidinhos. E faz o último ponto da carreira. Faz duas correntes e vira. E assim a gente continua. Depois eu venho passar a medida da altura aqui desse retângulo que vai ser desse trabalho, dessa parte aqui do trabalho, tá? Então, eu fiz aqui toda essa altura. Eu vou medir aqui pra vocês saberem com quanto que ficou. Então, ficou com 33 centímetros, tá? Tô amando essa trama. Adorei fazer esse ponto. Ele fica super fechadinho. E olha essas laterais, gente. Até dei um spoiler lá no Instagram. Nos stories. Gente, olha essa lateral. Eu tô encantada. Gente que faz crochê, né? Sabe como é lindo. Essas laterais aqui, bem retinhas. Eu adoro ver assim. Então, agora a gente vai arrematar aqui esse fio. Que essa é a última carreira, né? Terminei aqui. E arrematar esse fio aqui do comecinho também. Então, aqui, olha. É o último ponto, né? Deixa eu pegar a tesoura aqui pra gente cortar esse fiozinho. Tô aqui, fiz o último ponto. Faço uma correntinha pra fazer um nozinho aqui e dou uma puxadinha. Agora, eu vou escolher a parte da frente, tá? A parte da frente, pra mim, é essa daqui. Então, eu vou pegar esses fiozinhos aqui do começo e do fim e arrematar na parte de trás. Vindo aqui, ó, e escondendo aqui em alguns fiozinhos. Eu passo aqui, ó, minha agulha, venho aqui, pego esse fiozinho, trago aqui. Daí, eu vou cortar. Daí, eu venho aqui com isqueiro, com a parte azul aqui da chama. Esquento aqui essa pontinha e gruto, tá? E eu vou fazer a mesma coisa com esse fiozinho aqui, que é o do final. Lembrando, pra fazer do mesmo lado, tá? Ó, se você, a gente, escondeu desse lado de cá, aqui também vai ser do lado de cá, tá bom? Então, eu vou arrematar esse outro fiozinho aqui. Corto o excesso. Pego o isqueiro, esquento ele aqui e gruto. Agora que eu arrematei os fiozinhos, eu vou vir com a tela plástica. Essa aqui é uma tela plástica pra artesanato, tá? É, tem vários sites, gente, pra vender. É só procurar lá que vocês acham. E daí, aqui, eu recortei, porque essa tela, ela dá pra recortar com a tesoura bem facilmente. Eu recortei do mesmo tamanho do retângulo aqui. E pra fixar essa tela aqui no crochê, eu vou usar essas abraçadeiras de nylon, o nome, tá? É bem fácil de encontrar em lojas da China, por exemplo, bem baratinho. Então, eu vou usar isso daqui, que é muito mais fácil do que se eu vier costurando aqui. Mas, se você não encontrar esse aqui, você pode fazer costurando. Só use um fio, né, que não vai aparecer. Então, pode ser ou o mesmo fio, ou um fio em uma linha invisível, por exemplo, tá bom? Então, deixa eu te mostrar aqui, ó. Então, eu coloquei aqui, grudei, ó. Lá, eu peguei uns pontinhos, ó, uns fiozinhos do crochê. E fecha aqui, ó. Faz um barulhinho, diz assim. Se não fez, você vira o lado da fita. Então, você foi até o final, ó, aprendeu bem, daí você vem e corta. Essa fitinha. E tá preso. E aí, a gente vai fazer mais algumas vezes. Aqui, ó. Passa aqui por dentro, ó. Fez o barulhinho, vai até o fim. E corta. E aí Então, faz algumas vezes, ou dá pra cortar até mais aqui o excessinho aqui, ó. Deixar bem curtinho. Então, ó, já fixei a tela. Eu coloquei quatro abraçadeiras só. Gente, essa abraçadeira, ela é útil pra um monte de coisa. Então, vai lá na caixa de ferramenta do marido, que ele deve ter, tá? E aqui, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa lateral aqui. Pra isso, eu sugiro que vocês façam algumas marcações. Veja aqui bem o meio, você pode medir aqui uma lateral e a outra. Vê aqui que fique bem no meio, e daí, pega uns marcadores e põe aqui no meio, tá? Aí, pega um aqui, põe aqui na pontinha. E o outro nessa pontinha de cá, tá? Pra ele não ficar diferente. Daí, você vai fazer dos dois lados a mesma coisa. Eu já venho explicar aqui como que a gente põe essa lateral. Mas, primeiro, vamos fazer as marcações. Então, olha, eu já medi aqui, ó. Eu vi o meio bem certinho. Medi aqui os dois pontinhos, grudei aqui. E aqui também com os marcadores. E eu fiz a mesma coisa aqui desse outro lado, tá? Então, olha, eu já fiz o lado de cá. Olha como fica bem perfeitinho. E agora, eu vou fazer esse lado com vocês. Então, olha, eu fiz um nozinho inicial aqui. Venho nesse primeiro pontinho aqui do canto. E trago pra cá essa laçadinha. Tá? Esse fiozinho aqui, depois, a gente arremata. E agora, eu venho aqui no primeiro espacinho que tem aqui, que tá o marcador ali. Se quiser, pode tirar já o marcador, porque a gente vai pôr aqui o comecinho. Fica mais fácil de inserir a agulha. Então, insiro minha agulha aqui e trago essa laçadinha aqui pra frente. Agora, eu venho no próximo espaço, aqui no próximo furinho, insiro minha agulha. E eu venho aqui, ó, de fora, né? Aqui, a gente tá por fora da bolsa, pra dentro. Ó, minha agulha foi lá pra dentro. E eu vou pegar esse fio lá por dentro. Esse fio pequeno, a gente arremata depois. O fio grande, ó. Pego por dentro. Passou ali pelo crochê. E trouxe aqui pra frente. E passa aqui dentro dessa laçadinha. A hora que a gente vai fazer o próximo furo aqui, a gente não pode deixar muito apertado, tá? Se dá um espacinho aqui, ó. Dá uma largada no fio. Aumenta aqui essa laçada. Insere aqui, ó, de uma forma confortável. Não tá repuxado o fio. Insere aqui. Vem aqui no crochê, ó. Insere aqui a agulha no crochê. De dentro, de fora, né? Da bolsa pra dentro. Ó, traz o fio aqui pra fora de novo. E passa aqui no couro. E passa na laçada também. Dá o espaço de novo até o próximo espacinho aqui, o próximo furo. Insere a agulha. Vem aqui no crochê. Passa pelo crochê. Vai lá pra dentro. Traz esse fio de novo lá de dentro. Passa pelo crochê. Passa pelo couro. Escapou aqui, ó. Passa pelo crochê. Daí, passa pelo couro. E pela laçada. De novo, aumenta aqui a laçadinha. Pra ir pro próximo furinho. Insere a agulha. Vai ali no crochê. Vai pra dentro da bolsa. Traz o fio aqui pra frente. Ó, traz pra frente do couro também. E passa por essa laçadinha. E assim a gente vai fazer aqui por toda a volta. Quando chegar aqui no finalzinho, daí eu venho explicar como que faz esse, pra terminar aqui, tá? Mas é assim. Da mesma forma, a gente vai fazer toda a volta aqui. Já dei toda a volta aqui, da mesma forma, do mesmo jeitinho que eu expliquei aqui no começo. Nesse último aqui, eu não faço, tá? Agora, eu deixei aqui essa laçadinha aqui. Soltei, né, da agulha e cortei aqui o fio. Agora, eu vou fazer a finalização aqui. Então, eu vou fazer como? Tiro essa laçada aqui, puxando. Deixo o fiozinho assim, regulo aqui. Venho aqui nesse primeiro pontinho aqui do canto. Com a agulha aqui, ó, de fora pra dentro. Tô levando a agulha. E eu passo aqui dentro desse primeiro furinho aqui. Ou o último, né? E levo esse fio lá pra trás e aqui pra frente. Agora, eu venho no mesmo espaço. Insiro minha agulha de novo. E trago esse fiozinho aqui pra fora. Agora, eu venho aqui com a agulha aqui, ó, de dentro da bolsa pra fora. Aqui no segundo furinho que tem aqui. Mas eu vou trazer a agulha aqui, ó, no meio dessa alcinha que tem aqui. E levo esse fio lá pra dentro. Prontinho. Agora, eu só vou esconder esse fio aqui, aqui por dentro. E esse comecinho aqui de fio também. Ó, aqui desse lado eu já fiz, ó, escondi aqui e queimei. Pra dar uma derretidinha. Dá uma afastada assim na tela. E vai passando aqui, ó, por dentro desses fiozinhos aqui. Levo pra lá. Se você preferir, dá pra fazer um nozinho aqui, ó. Então, faz um nó. Quando eu faço um nozinho, eu gosto de passar mais um pouquinho aqui. Daí, agora, corta. E queima aqui. Gruta. Vou fazer a mesma coisa desse lado de cá, aqui por dentro. Então, eu fiz as laterais e agora a gente vai colocar essa tampa aqui da bolsa. Então, eu fiz aqui a laçadinha. Vou inserir minha agulha aqui, ó, no primeiro espacinho aqui, no primeiro furinho. E vou levar minha agulha lá pra dentro da bolsa. Tá? Ó, eu passei lá pra dentro. Coloquei um tecido aqui embaixo, gente, pra não ficar incomodando esse barulho aqui da fivelinha ali. Então, eu levei a minha agulha lá pra dentro da bolsa, ó. Tá lá dentro. E eu vou buscar essa laçadinha aqui lá por dentro, tá? Então, eu vou colocar minha mão aqui por dentro da bolsa. Lembrando que tem a tela, né? Ó, mas eu vou usar esse espaço aqui que eu deixei pra fazer esse acabamento, tá? Então, eu venho aqui. Ó, minha agulha tá aqui na lateralzinha, que é bem no cantinho aqui, né? Então, eu pego aqui e trago aqui pra frente. Então, eu passo pelo crochê e passo aqui pela frente, tá? E eu tenho que seguir a mesma linha da trama aqui, tá? Dessa forma fica bem fácil, ela não vai ficar torcida assim, errada, torta. Porque aqui eu vou seguir a mesma linha aqui da trama. Então, eu tô aqui com a laçada, eu insiro minha agulha no próximo aqui. Então, olha. Vim aqui, inseri a agulha aqui. E vou buscar lá dentro da bolsa o fio aqui de novo. E eu trago aqui com a agulha. Minha mão tá ajudando, tá lá dentro da bolsa ajudando aqui a buscar o fio. Daí, passa pelo crochê, passa pela tampa e passa pela essa laçadinha que tava aqui. Aumenta aqui. Insere novamente no próximo espacinho. Coloca lá no crochê, lá pra dentro da bolsa. E de novo, vai buscar o fio que tá lá por dentro. Traz aqui. Escapou lá, então, eu levo de novo. Insiro aqui. Olha, ele ficou por aqui, ó. Deixa eu só trazer ele pra cima. E passo aqui dentro dessa argolinha. Lembrando sempre cuidar aqui, ó, pra seguir a mesma linha dessa trama, tá? Pra ficar bem retinha a alça aqui. A alça não, a tampa aqui. Então, eu venho... Com a agulha, insiro ela aqui. Passo lá pra dentro da bolsa. Busco o fio lá. Novamente. Trago aqui pra cima. E passo nessa laçadinha. Até o último furinho aqui. Daí, eu venho explicar novamente como eu faço aqui o acabamento. Então, eu vim até o último aqui, ó. Até o penúltimo, na verdade, né? Não fiz o último. Tô aqui com essa laçadinha e vou cortar. Corta. Tira aqui. Agora, eu vou levar esse fiozinho lá pra baixo. Venho com a agulha aqui, ó, por dentro da bolsa. Aqui. E levo esse fiozinho lá pra dentro. Então, eu levei lá pro primeiro fiozinho, lá pro primeiro furo, né? O fio. E agora, eu venho aqui, ó. Dentro dessa argolinha, insiro minha agulha aqui pra buscar ele de novo. A gente tem que deixar dois fiozinhos aqui também. Nesse último espacinho, né? Então, a gente vem aqui, ó. E agora, leva pra lá de volta. Pronto. Agora, esse comecinho do fio e o final, a gente só arremata aqui por dentro, tá? E pra colocar essa parte aqui, né, do botão emantado, tem esses furinhos aqui. E aí, eu vou usar a agulha de tapeceiro, com o próprio fio aqui que eu usei pra bolsa. E daí, eu fiz um nozinho aqui no final. Localizo bem o lugar aqui, onde eu tenho que colocar, né? Faço, meço aqui pela outra parte. Bem certinho aonde. E agora, eu venho lá de dentro da bolsa, com essa agulha, e faço uma costura simples aqui. Trago o fio. Eu coloquei um pouquinho de fogo aqui, ó. Daí, ele fica mais difícil de passar. Vem até o nozinho, e passo por aqui. Lá pra dentro. E aqui, ó, nessa parte aqui, como essa agulha passa pela tela, eu tô passando pela tela também, tá? Agora, eu já venho pro outro lado aqui. E pronto. Agora, é só arrematar ali dentro. Fazer um nozinho e queimar. Pra finalizar, eu ainda coloquei aqui esse rebite com essa argola. Essa meia argola, né? Pra gente encaixar o mosquetão. Agora que a bolsa já tá toda montada, já fixei o couro, já pus o fecho, já coloquei etiqueta também. Nós vamos pra parte do forro. Então, eu peguei aqui o tecido, que eu escolhi pra minha bolsa. Vou dobrar esse retângulo aqui, deixando a dobra pra baixo. E vou fazer essa medida aqui, ó. Coloco a bolsa aqui. E nessa dobradura aqui de baixo, eu ponho bem no meio aqui. Onde seria bem a parte mais funda da bolsa, tá? Assim que eu vou medir o tecido. E nas laterais, da mesma forma, essa medida tem que ficar até o meio da lateral, dos dois lados. Depois de ter feito essa medida, agora eu vou passar duas costuras, né? Uma em cada lado aqui. E deixar essa abertura ainda. Lembrando que se for estampado assim como o meu, o seu tecido, deixa a parte do direito pra dentro, tá? E faz essas duas costuras. Uma aqui e uma aqui. Deixando mais ou menos um dedinho de espaço aqui da margem do tecido. Então, já fiz essas duas costuras aqui. Depois a gente tira esses fiozinhos que sobraram. Agora, eu vou fazer um fundo pra bolsa, tá? Esse fundo, a gente vai fazer assim. Você pode dar uma marcadinha aqui, ó. Fazer um vinco nesse fundo aqui, onde tá dobrado. E você vai unir esse fundo com as laterais correspondentes, dos dois lados, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai abrir aqui, ó. E juntar aqui, ó, essa costura com o vinco que a gente fez. Dá pra sentir aqui com a mão, tá? E daí, a gente vai fazer essa costura formando esse triângulo aqui pra fazer o fundo com mais ou menos dois dedos da pontinha até essa costura aqui pra formar o triângulo. Dessa forma, olha, já fez o fundo pra bolsa. Agora, você pode tirar o excesso aqui que ficou desse triângulo, deixando, claro, um espacinho ali da costura. Então, você corta dos dois lados. Agora, eu vou medir a altura desse forro, né? Aqui tá a abertura, ó. Aqui, a última costura que falta. Eu vou medir essa altura aqui lá dentro da bolsa, tá? Depois, eu venho, faço aqui uma bainha, né? Bem simples, e passo a costura. Então, já passei a costura aqui nessa borda, né? Na parte de cima. Já coloquei a etiqueta também. E agora, eu vou colocar, né? Fixar esse forro lá dentro da bolsa. Então, eu coloquei esses pregadores aqui pra deixar bem retinho, né? Na bolsa. E agora, eu vou começar a fixação do forro no crochê aqui. Já coloquei a linha invisível na agulha, fiz um nozinho na ponta, e vamos começar a fixação. Então, aqui, olha, o tecido aqui, o forro, ele tem que estar bem certinho. Porque, o que que vai acontecer? Aqui, né? Nessa parte, e nessa parte onde tem o crochê, tem como fixar. Mas, aqui no couro, não tem como fixar. Então, você tem que colocar aqui o forro, que ele fique bem retinho, pra ficar aqui com acabamento legal, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui num canto, começar por esse cantinho aqui, tá? Então, deixa eu tirar esse marcador, pra não me incomodar. Venho aqui, ó, venho, vejo essa linha aqui que a gente fez a costura, deixo bem no meio aqui, na lateral de couro. E eu vou colocar minha agulha aqui, de baixo pra cima, no crochê, pra ficar aquele fiozinho depois do nó, pra baixo, tá? Então, você vem aqui, ó, coloca de baixo pra cima. Dessa forma, o nozinho aqui que fica, fica o nozinho, e depois o fiozinho fica escondido lá pra dentro. Aí, eu venho aqui, lembrando que esses pontinhos aqui, ó, você não vai pegar eles pra pôr o forro, tá? Você vem pegando esses fiozinhos que tem atrás do ponto. Vai ficar um acabamento bem visível, bem legal. Então, você vem aqui, a agulha já passou lá pelo crochê, então, você vem pro tecido. Localiza aqui, onde você tem que ajustar aqui no couro, e passa aqui a agulha no tecido. Depois, deixa eu tirar esse marcador, que tá me incomodando. A gente vem aqui no crochê, e você vai passar a agulha de lado, tá? Ó. Passa a agulha de lado. Por alguns pontinhos. E volta aqui pro tecido. Vamos de volta lá pro crochê, passando a agulha assim de lado. E volta aqui pro tecido. Pegando bem pouquinho o tecido, tá? Vai ajustando, ajeitando. Agora, eu volto pro crochê. E já venho pro tecido. Pegando bem pouquinho o tecido. E dessa forma, olha que bonito que fica o acabamento aqui, né? Fica bem visível a costura. Se você não tiver essa linha invisível, usa um fio que seja bem da cor do forro. Que dá certo também, tá? E você vai fazer isso até a outra pontinha. Simples assim. Sempre, cada pontinho que você for fazendo, você vai puxando assim pra ficar bem retinha a costura. Tá? E eu vou fazendo isso até essa pontinha aqui. Olha assim, ficou bem visível aqui a costura. Prontinho. Prontinho. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, do modelo dessa bolsa. E até a próxima aula. Beijo! Beijo! E aí Uma E. E aí E aí